A entrevista com os nossos compositores, hoje é a vez do Júlio Bellodi, convido ao palco. Muito bom dia, muito obrigada a todos, obrigado pela presença. Muito obrigada por ter aceito o nosso dueto. Eu queria dizer que hoje de manhã foi muito frio em São Paulo, só que agora o sol saiu esquentando a nossa área. Aí a primeira pergunta para o compositor, como é que o tempo de São Paulo, que tem todas as estações, com um dia eventualmente influencia o compositor? Bom, eu adoro a cidade, a cidade é a minha paixão e realmente ela tem as quatro estações um dia só. Eu não sei, eu sou mais movido a energia solar, assim, quando está sol, um dia claro, eu me motivo mais, assim. Mas, quando está um dia sombrio também, sai de outro jeito, né? De outro jeito, né? Talvez mais tristônico, mais também, mais benocólico, mais com um acorde aumentado. Bom, temos uma breve biografia de Júlio Bellotti aqui, que é músico, compositor, arranjador e poeta. Compõe desde 12 anos e escreve poesia desde os 8 anos. Aí vem a segunda pergunta. O que foi primeiro, o ovo ou a galinha? Eu sempre gostei de música, assim, né? Não tenho na família, assim, histórico de músicos, né? Mas eu nasci com isso, eu sempre adorei cantar e inventava as musiquinhas de criança, né? E poesia também. Uma coisa que eu estava no... Hoje é o fundamental, né? O ensino fundamental. Eu li uma poesia do... Acho que é o caso do livro de Abreu, né? Que era os 8 anos, assim. É que me tocou, assim, e eu tinha os 8 anos, né? Mas parecia que... Estava falando comigo já de longa data, né? E a música você começou com quantos anos? Eu comecei, assim, autodidata com violão. Com 11, 12 anos eu comecei a aprender sozinho, assim, no violão. Então, entre violão e poesia, qual é o ovo? Eu não sei, é muito junto pra mim, assim, sabe? Quando... Mais frequente, eu faço junto. Tanto quando é canção popular, quanto é canção lírica. Às vezes nasce cada uma vez, assim. Vem a melodia com a letra. É, assim, uma coisa... É meio ligada, assim. Vou continuar da biografia. Todas as letras de suas canções são também de melode. Também fez as letras das canções de sua parceira com Edmundo Villani-Cortez. Num total de 15. Algumas já gravadas. Você sabe que a minha ideia, fazendo essa entrevista com os compositores, é mostrar aos alunos a minha ideia que o compositor é um gênio. Agora temos aqui um gênio ou dois gênios numa pessoa, também com as letras, não? E que o intérprete é o escravo. E por isso que cada peça, cada obra que o meu aluno vai fazendo, eu quero que ele tenha de entender exatamente, de compreender em profundidade tudo o que o compositor sentiu e quis nos transmitir. Um ato que não é muito fácil para quem começa a estudar, não é? Então, com esse convite, eu espero sempre, vou esperar que o compositor se abra e nos conta um pouco sobre o que é bom, o que é muito bom, o que teria que fazer o aluno em descobrir a sua alma. Estão nós lendo, então, um dos poucos compositores que lidam com a área erudita e popular com igual maestria. É um pouco de pretensão, mas é difícil, eu acho que é difícil. Exatamente, exatamente, isso que eu queria que você fale um pouco sobre isso, porque não é fácil. Muitos alunos confundem, eles têm, às vezes, um toque de popular sem se dar conta, tecnicamente, digamos assim, pegando as notas por baixo, assim se dá aquele toque popular mais. Então, o que você acha que será bem? Nos poder avisar, nos poder dizer ao aluno, qual seria? No canto, a diferença... O que é que eu canto é? Olha... Eu... Eu... Não tenho... Não sei. Eu canto, mas eu canto como canto ao Chico Buarque, Zulo Borges, Beto Guedes, entendeu? Francisco Jair, eu sou cantor, eu sou autora e intérprete. Eu sou professor aqui de... Eu fui muito tempo de história da música, agora eu sou professor de percepção e harmonia tradicional para a parte erudita, né? Eu não tenho, assim, essa condição de técnica de dizer o que seria, entendeu? O que eu posso dizer, que eu acho que isso é muito... Eu gosto sempre de falar para os meus alunos e é uma batalha minha, pessoal, assim, porque há sempre essa separação, né? Do erudito, do lar... Tem que ser. É, mas eu acho assim, tem de ser até um certo ponto. Eu acho que não pode ultrapassar um limite que isso afaste as pessoas em que as pessoas fiquem achando que uma área é isso, a outra é aquilo, entendeu? Então, eu, como eu sempre lidei com música popular depois, com música erudita, eu digo sempre assim, eu vejo, às vezes, o pessoal do erudito falando assim, não, música popular, o pessoal não sabe ler, entendeu? O pessoal é tudo intuitivo, como se fosse uma coisa, assim, ruim, né? E o pessoal do popular, é claro, contra a taca, falando que o pessoal do erudito não sabe fazer música a não ser centrado na partitura, tirou dali, não acontece, não tem uma maleabilidade, uma intuição para fazer música, assim, para improvisar, para brincar com a música. Eu acho o seguinte, eu gosto das duas áreas, né? E, assim, acho que música é música. Ela é bem feita ou mal feita, mas, né? Isso que tem. Então, eu acho assim, se a pessoa do popular, de repente, lhe falta alguma técnica de canto, ela faz como tem aqui as pessoas de canto popular para dar essa técnica. A técnica é uma só. O diferente é o estilo. Pois é, então... O estilo erudito e o estilo popular, mas a técnica é uma só. Então, aí se... Exato, então tá vendo que eu não sou. Não, não, policia. Mas, assim, eu acho só que se falta para a pessoa de popular, porque tem pessoas maravilhosas. Aqui também. Tem gente que eu era fã e hoje é meu aluno aqui do popular, entendeu? Ele faz percepção comigo e... Eu sou maravilhosa da intuição e ela apenas não tem alfabetização musical. Então, eu acho que ela deve procurar. E também, o pessoal de erudito, eu acho que não faz mal nenhum, sabe? Estude, faça a sua peça, dê o seu recital, o seu concerto. Mais uma hora lá na sua casa, brinque também, entendeu? Brinque com a música sem a parte na frente, porque isso, ela suscita outras coisas na pessoa, Outro tipo de felicidade, outro tipo de emoção, entendeu? Então, eu acho que não há essa... 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 Esse álcool e óleo que se faz de erudito popular. Eu acho que as coisas são possíveis. E tudo é música, todos somos músicos. Tudo é... É uma coisa só. Com certeza, os meus alunos também têm todo o respeito para a música popular. Eu adoro a música popular brasileira. Aliás, eu adoro. Mas eu faço uma grande diferença no estilo que eu canto. Eu, por exemplo, eu adoro Quem Sabe, de Carlos Gomes. Para mim, isso é um grande exemplo. Eu faço todo... Tento de ter o estilo erudito. Então, com aquela limpeza, quem sabe, fica maravilhosa também. Maravilhosa. Ficar até mais tranquila, mais distante um pouco, não? Então, essa seria uma pequena diferença entre popular e erudito. Dizemos assim. Mas todo o respeito tanto para uma quanto para a outra. Eu acho que as diferenças existem. Eu estava perguntando sobre o estilo. Então, só acho que as duas coisas têm que ter o mesmo respeito, a mesma visão, né? Porque é música, né? Música é música. Seja popular, seja erudita. E era mais que esses rótulos, assim. Agora, as técnicas... Eu não sou, eu sou de canto. Eu tenho que ter condição. É claro que tem as coisas específicas, né? Eu acho assim... Eu adoro ouvir uma cantora popular que cante bem, que tem uma voz bonita. E uma cantora erudita também. E adoro. Eu tenho um monte de coisas populares eruditas, assim. E me faz bem. É música, né? Agora, tecnicamente, eu acho que você é a pessoa mais habilitada para falar sobre isso, né? Eu não tenho muita condição. Mas eu achei muito importante, nessa breve biografia, e até agradeço a uma minha aluna que me deu na mão, que, então, alguém, um crítico, com certeza, um crítico musical, musical que escreveu isso. Um dos poucos compositores que lida com a área erudita e popular como igual maestria. Quer dizer... Eu não sei o que ele quer dizer exatamente, né? Mas todas as quatro composições que nós vamos cantar são muito, muito claramente música erudita. Então, quem escreveu, sabia exatamente o que escreveu, né? E ele, que escreveu praticamente a música, escreveu maravilhosamente. Você... Cobro de você. Você não me deu muitas peças. Mas o que... Mas o ano que vem, no mês de abril, você vai cantar... Não, você... Tem sim, tá com a Thais. Ela tem... Ela tem mágica. Mas chegou um pouco tarde. Enfim... Temos que cobrar também para os gêmeos, né? Mas... O que eu gostei foi... 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 Eu vi a diferença. A diferença é que a sua música é leve e transparente. Você traz um grande... Grande, bonito espaço... As suas letras até. Então... Claro que você está... Está fazendo o pão, né? Você coloca... Você coloca o fermento e a farinha... E você coloca a mão, mistura... E depois de duas horas tudo cresce. Assim, eu acho que isso vem com... O fazer, né? A música... Cantar... E recantar... E... Porque assim... Eu penso sim, né? Deve ser assim... Tem umas das cantoras populares... Cantoras erudidas... Eu acho que quando a pessoa canta... Por exemplo... Quando eu canto uma música, assim... Canto ela de novo... Ela me evoca... Emoções diferentes, né? Eu falo... Nossa... Eu sinto aquele... Aquele momento... Diferente... Uma... Outra vez que eu canto, né? Então eu acho que... É isso aí... Só isso... Eu acho que... Assim... É... Eu acho que é isso... Ela tem que fazer... Toda... Sempre... Cada vez que você faz... Que você... Ouve os conselhos do seu professor... Que ele está ali... Para... De orientar... Tecnicamente... Né? Então eu acho que... A tendência... É só crescer... É... 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 É...